Seu Hamilton chega caminhando e sem dores para consulta com o médico Situação bem diferente de um mês atrás, quando estava prestes a perder parte da perna direita Ah, doía muito, para dormir de noite tinha que levantar o pé e pôr em cima do travesseiro Era uma luta Os problemas de saúde impediram o aposentado de 56 anos de ser surmetido Aos tratamentos convencionais para a arterosclerose Uma doença que impede a passagem do sangue pelos vasos Para evitar a amputação da perna do paciente A única solução era realizar um transplante de artéria de um doador já morto Cirurgia inédita no Brasil Em contato com a central de transplantes, os médicos conseguiram encontrar um jovem de 17 anos Que serviu como doador A equipe da Unifesp retirou a artéria com cerca de um metro de comprimento da perna do rapaz E depois implantou no aposentado O sucesso da operação foi um alívio para seu Hamilton e a família Hoje ele já anda, ele não dorme, dormia e dorme maravilhoso Ele não dormia, mas hoje ele dorme maravilhoso A técnica que já é usada em outros países A partir de agora pode ajudar pacientes aqui no Brasil A doença aterosclerótica com isquemia de membros Ela é muito comum atingindo mais de 5% da população acima de 60 anos de idade Obrigado! 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 Obrigado!